E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos em busca daquela peça de torreta pra gente construir a nossa, que tomo demorando, não construímos a nossa ainda tá galera, tá faltando um total de 14, vou clicar aqui pra vocês verem aqui ó galera, ó, nós temos 6 aqui na moto aqui tá galera, 6 na moto, vamos botar logo essas armas aqui galera, vamos botar essas armas meio boca aqui logo, vamos invadir o bunker com tudo aqui, com todos os armamentos que a gente tem de direito aqui galera, vamos lá galera, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo, então vou pegar meu controle aqui né galera, então antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês galera, vai embaixo agora, agora dá essa moral, o like agora é muito importante tá galera, se inscreve no canal se você não é inscrito e marca aquele sininho, valeu pra receber notificação dos vídeos tá, programação no canal, todo dia, às de 12 horas, 16 e 20 horas tem vídeo aqui no canal, valeu galera, conto com o apoio de todo mundo, se o YouTube não notificar, corre lá que tem vídeo no canal tá, o canal tá muito bem organizado aqui com relação ao horário de vídeo, beleza? Só o tipo do conteúdo que tá variando que eu tô postando vários jogos tá, principalmente o Last Day, beleza? E o grupo do do Facebook tá aí no link na descrição, se você quiser participar, brota lá, pede pra adicionar lá que o tubarão vai aceitar de boa, beleza galera? Então vamos partir aqui com tudo aqui pra nossa gameplayzinha aqui galera, mas deixa eu beber uma paradinha aqui antes Beleza, dei uma picada na Coca-Cola aqui, vamos lá galera, opa, vamos lá, vamos invadir aqui galera, vamos invadir que a gente aqui é carne de pescoço, a gente tá boladão galera, tomo boladão aqui que a gente não conseguiu uma parada legal aqui na... Deixa eu ajustar aqui a câmera, beleza, show de bola, tomo com essas armas aqui né galera, tomo só com arma de fogo tá galera? Eu não sei porque que quando eu tô invadindo o Bank, fica aparecendo a parada na tela tá galera? Infelizmente, eu não sei explicar qual o motivo, beleza galera? Arrebenta ele aí, eu não sei explicar qual o motivo tá? Beleza, vamos lá, vamos deixar aquele... Vamos matar logo ali galera, vamos matar logo ali, pra depois a gente não sofrer em consequência depois né galera? A gente não mata e esquece ele, pega e mata a gente aí, vamos lá galera, vamos lá, show de bola, beleza? Já sapecamos todo mundo aqui, vamos entrar aqui direto pro quarto andar que aqui a gente é carne de pescoço galera, não tem enrolação Vamos zerar mais uma vez aqui o quarto andar, depois eu vou zerar ele no nível hard tá galera? Porque eu só vou conseguir pegar as peças completas ali da torreta se eu não me engano, se eu zerar o nível... O nível máximo aqui tá galera? Então, eu acho que eu tenho que utilizar galera... Vamos utilizar essa... Essa... Agora tô na dúvida ali galera, tô na dúvida Vamos utilizar essa daqui, vamos utilizar essa daqui, pra pelo menos a gente já começar a brincadeira ali tá galera? Vamos ver, dar uma voltinha aqui, não tem nada Depois a gente vem aqui... Ah, tem uma parada aqui galera, tem uma parada aqui Mas a gente não consegue, tem que ativar a parada necessária ali galera Ó, tem muito zumbi ali cara Então eu já vou destruindo aqui com a nossa AK-47 aqui que tá meia boca aqui A gente vai matar geral aqui galera, vamos matar geral aqui ó Ó, já vamos sapecar todo mundo aí ó Vem correndo aqui ó, isso aí ó Beleza, beleza, podia até ter... Utilizado a outra né? Hi, hi, hi Beleza, tá vendo aí a paradinha verde que tá ficando na tela galera? Toda vez é no bunker, o problema tá no bunker O problema tá no bunker, beleza? E ela bugou o gordão, você vira ali, bugou ali naquela parada ali, beleza? Show de bola, é o bunker, olha lá, tá vendo? O bunker tá dando interferência aqui no meu jogo aqui Não sei o porquê tá galera, não sei o porquê Eu vou matar eles primeiro, depois eu venho e faço um vídeo com ele... Opa, a torreta galera, já tinha esquecido da porcaria da torreta ali Ah não, aqui não tem torreta não galera, a torreta tá aqui ó Nesses puta aqui ó galera, ó, nesses puta aqui ó Beleza, show Rebenta ele aí ó, beleza Ih moleque, esse aqui já vai de raro galera, fácil galera, fácil Ó, pega ele ali ó Beleza, beleza, beleza Ih, ela travou Travou, toma parceiro Cai aí, cai aí Cara, é muito top essa arma aqui, é top ali, não dá pra ir né galera Então vamos ver aqui ó Aqui tem um armário aqui Aqui tem as torretas, tá galera? Ali tem um montão né galera, tem um montão ali galera Então vamos ter que trocar aqui, tá galera? Vamos ter que trocar aqui Nós estamos com uma, duas, três, quatro Nós temos essa M16 aqui ó galera Vou fazer o seguinte, vou botar ela aqui Acredito eu que eu não vou morrer Vamos comer aqui uma paradinha aqui pra ficar full Beleza, vamos ficar full aqui Qualquer coisa eu troco, tá galera? Qualquer coisa eu troco ali, beleza Show Isso, isso aí ó Pega geral aí ó Tapeca geral, beleza Morrer eu não vou morrer né? Ih rapaz, os bichinhos Tá a carne de pé Ih o gordão ali pegou, deu a volta galera Beleza A arma quebrou, já trocamos pra outra Isso aí ó Isso, agora sim galera Agora sim, beleza Dá a volta aí ó Tá tirando o ser de vida hein galera Tá tirando o ser de vida a nossa aí Vambora, vambora Ciranda cirandinha parceiro Tá correndo igual O cão chupando manga galera Tá correndo pra caraca moleque Quase que eu vou de rala aqui hein galera Quase que eu vou de rala aqui Vamos colocar nosso kit aqui Vamos comer aqui, beleza Show 85 Mais Vamos lá, vamos Caraca rapaz Essa carninha ali é É de criança mesmo hein galera É de criança Beleza, a torreta aqui galera Naquele dia eu morri pra ela galera Beleza Não quero nem mostrar ela ali ó Nossa arma vai pro Beleléu Não quero saber de construir arma Beleza Show É vamos Vamos guardar né Vamos guardar né Vamos guardar porque Pode ser que Ajude né Ajude a gente construir outras lá né Vamos lá Beleza Show Já era Caraca Viu o barulho que fez galera E agora aqui galera Agora aqui Elas que são elas aqui hein galera Aqui Tô com bastante AK aqui cara Eu acho que dá Não mas vamos Vamos de Vamos de pistola galera Vamos de pistola Vamos de pistola Vamos atrair esses puto pra cá Beleza Ih não rapaz Aqueles Sinistrão galera Beleza Beleza Ih moleque Eu esqueci Que aqueles nervosão Eu esqueci Que aqueles feiozão galera Às vezes dá uma travada Tá galera Às vezes dá uma travada Aqui Beleza Show Vamos lá Show Eles são um pouquinho Mais lento que eu né galera Beleza Ih fizemos uma volta Bonita aqui hein galera Fizemos a volta Bonita neles aí Eles são um pouquinho Mais lentos que os outros Vamos lá Vamos lá Tuba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui na porta Eles dão aquela travadinha Beleza Show Rapaz Ih pegou o Tuba Caraca Tira 17 galera Tira 17 de vida Rapaz Caiu Caiu Solta só o bestão aqui Já era Ai dá um nervoso né galera Dá uma parada estranha aí Cara Cara tá me encafifando essa parada aí Cara Só quando tá invadindo o bunker aqui Que acontece essa parada de Essa parada aí de Vamos lá Vamos lá 100% Acontece essa parada ali galera De De ficar Estranhão né galera Ficar estranhão Beleza Ah tá Aqui a gente tem que pegar aquela A nossa AK-47 Beleza Porque aqui tem aquela Beleza Ó Ó Show Aqui ó Beleza Show Já sapeca ela ali Bonita ali galera Haha Moleque Por que que eu tô fazendo a limpeza aqui galera Porque o vídeo fica muito longo Beleza Show Vamos trocar aqui Cadê Vamos botar essa M16 aqui galera Essa Será que Show moleque Hahaha Arrebenta Beleza Cara Gasta muita arma aqui embaixo galera Gasta muita arma mesmo Beleza Mas vamos lá Sacode ela Show Já era Foi de ralo Tem que ficar esperto aqui hein galera Tem que ficar esperto aqui ó Tem que ficar esperto aqui Ó Ó Já era Já vamos destruir aquela outra aí Boadona mesmo Olha isso Vai nossa AK todinha embora Tá galera Isso aqui eu vou segurar pra gente poder Reformar ela Ó Beleza Show Cadê galera Cadê Vamos pegar essa outra AK aqui Repara não que meus filhos estão gritando Tá galera Sabe como é que é a criancinha né É Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí galera Pega Pega Arrebenta Arrebenta Moleque Show Show de bola Beleza Galera Aqui Aqui que a cobra fuma Tem dois aqui galera Tem dois aqui hein Vambora Vambora Mete o pé aqui pra não ficar congelado Tuba Vamos lá Explode ele Já era Malanda AK-47 Moleque Depois a gente tem que curtir o vendedor bonito Aí galera Porque estamos gastando muita arma Tá Eu só vou invadir pra poder fazer uma Ah tem essas armas Eu tenho que ficar esperto aqui hein galera Eu tenho que ficar esperto aqui hein galera Ó Ah galera Não Ih galera Que merda é essa Esperar aí né galera Esperar essa parada aqui O frio foi embora Vou comer uma parada aqui Rapidão Beleza Pra poder ficar full galera Vamos lá Não vou esperar nem ele chegar aqui Vou matar ele logo agora galera Ó Show de bola mano Não esperei nem ele chegar Já destruímos tudo Vamos ativar essa parada aqui Beleza AK-47 é a melhor arma do jogo galera É a melhor arma do jogo Dá 18 de dano Como é que tá essa parada aqui galera Como é que tá essa parada aqui Todo mundo morto aqui Que parada é essa Aí Ué Ah tá Vou ativar aqui ó galera Vou ativar aqui ó Vamos ativar aqui ó Vamos pegar aquela torreta ali ó Isso Isso aí galera Aquela torreta ali É a mais fraquinha Eu acho que eu vou meter a Cara Vamos botar essa parada aqui Vamos botar pra cá Deixa essas vazias aqui ó Isso É vai ter que ser AK-47 mesmo Que tá Tá zoada galera Vai ter que ser AK-47 mesmo Que tá zoada Pra gente poder já destruir ali ó Beleza Beleza Show Vamos aqui pelo cantinho aqui ó Aqui não dá pra abrir ó Necessário aqui Beleza Aquela outra AK ali também é de boa Aquela torreta ali na verdade Vamos lá Vamos lá Beleza 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 Vamos botar essa arma aqui galera Não usamos essa arma Quanto que é de dano Caraca 18 galera 18 Isso daqui é 14 Vamos botar essa silenciosa aqui galera Vamos botar essa silenciosa aqui Beleza Caraca moleque É Tem um zumbi o que? Tem zumbi aqui hein galera Tem zumbi aqui Então Aqui complica galera Aqui Se a gente for pra lá A gente vai se lascar hein galera Beleza 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 Sapeca ele todinho aí galera Sapeca ele todinho aí Ah Dei mole aqui hein galera Dava pra ter ido por aqui mesmo ó Eu esqueci desse detalhe Beleza Show Rapaz Que porra de gorda é esse malandro? Corre pra caraca Pupate Caiu aí Vamos lá galera Minha facecam travou tá galera Minha facecam travou Então Alguma parte aí do jogo aí Vamos ver aqui se o nosso boneco Alguma parte do jogo aí Deu uma zoada tá galera Deu uma zoada aí Que eu não sei qual foi Que eu não vi Que eu tava concentrado aqui no jogo tá Mas deu uma bugada aqui na facecam Tá galera Deu uma bugada aqui na facecam Beleza Vamos lá destruir aquela torreta ali Boladona ali ó Show Caraca A gente gasta muita arma aqui cara Muita arma Ó O silenciador vai atrapalhar ali ó Tá vendo Pra gente poder ver ó Ah mas ela a gente não precisa guardar não galera Não dá pra Não dá pra equipar não tá galera A modificada não dá pra equipar Beleza Então vamos lá Vamos lá Ih opa não chega lá nela não Opa Perigou né galera Perigou A M16 tem um alcance maior Mas tá maneiro Vamos lá Destrói aí beleza Show de bola Boa 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 tuba Boa Boa Vamos ver aqui galera Tá faltando só essa parte aqui cara Tá faltando essa parte aqui Foi aonde eu morri galera Foi aonde eu morri Beleza Beleza ó Ó Come Come Ah moleque Abre aí ó Boa boa Passamos Show Já era Já sapecamos geral galera Sapecamos geral aqui Que que a gente tem que ficar esperto aqui galera Será que a gente mata todo mundo aqui Acho que mata hein galera Mata todo mundo aqui Show Tem um freneticão ali A gente vai destruir ele bonito Beleza Show Já era Acabamos com a raça dele Vamos lá galera Vamos lá Agora nós não erramos tá galera Matamos todo mundo aqui de boa Terminal Aqui o terminal aqui Porra já ia ficar bolado Tem que passar naquela parada de novo lá galera Porra eu ainda tive que gastar aquela Aquelas parada ali Beleza abriu aqui Show de bola galera Show de bola Vamos agora lá pra cima né galera Vamos lá pra cima lá Ah tá aqui galera Vamos lá pra cima aqui Lá em cima Eu vou descarregar minhas roupas E vou voltar aqui Pra poder pegar tudo que tem direito aqui Nossa aqui galera E vamos buscar galera Eu vou trazer no próximo vídeo aí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí